Se você não está conseguindo transferir os arquivos do seu Xiaomi para o computador, porque na hora que pluga, simplesmente aparece tudo em branco, existe uma solução. Vem comigo! Fala pessoal, eu sou o Bassani e vou te mostrar como faz para conseguir fazer a leitura dos seus arquivos que você tem aí no Xiaomi, no seu PC. Tem gente ensinando você a entrar nas configurações, no gerenciador, não precisa nada disso. Pode ser uma simples configuração que você precisa fazer aí no seu Xiaomi para conseguir fazer essa leitura de um modo muito mais fácil. Estou aqui com o meu Xiaomi em mãos, então faz o seguinte, toca em configurações, aí você toca aqui em sobre o aparelho. Aqui dentro, está vendo aqui a versão do OS? É só você tocar várias vezes aqui sobre essa opção e vai aparecer a função aqui. Agora você é um desenvolvedor. Ok, então a gente volta e aí nós vamos pesquisar aqui por desenvolvedor. Pronto, toca aqui e a gente vai subir a tela. Sobe até redes, depois você busca aqui por configuração USB padrão. Toca aqui, muito provavelmente você não está conseguindo transferir os arquivos porque está ativada essa função aqui, nenhuma transferência de dados. Aí é só você tocar aqui em transferência de arquivos e pronto. Quando você plugar novamente o cabo USB-C aqui no seu Xiaomi, ele já vai abrir a tela e pronto. Está aqui, armazenamento interno do Xiaomi e você pode abrir todas as pastas tranquilamente. Gostou do vídeo? Não esquece do like e antes de ir embora, se for novo aqui, já se inscreve e aciona o sininho. Assim você recebe notificações todas as vezes que eu enviar vídeo novo. Porque eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!